Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui, depois de um longo tempo postando um vídeo a cada trimestre, finalmente eu pretendo voltar com os vídeos tentando manter uma frequência digna, então no segundo semestre vocês vão ver uma frequência de vídeos que vocês não estão acostumados, eu já iniciei uma reformulação total do canal, desde o banner até a contratação de roteirista e editores para me ajudarem a manter a quantidade de vídeos que vocês merecem, sem perder, é lógico, o padrão que vocês estão acostumados, e como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu trago em mais mais um por dentro da história o jogo Call of Duty 4 Modern Warfare. Esse clássico é escolhido por muitos como o melhor da franquia e ganhou muitos prêmios em 2007, no ano de seu lançamento, e que voltou agora aos holofotes por conta do remaster que foi lançado. Modern Warfare possui uma das maiores notas da franquia no Metacritic e serviu como divisor de águas da franquia COD por conta do seu multiplayer divertido e também por conta da sua história bastante envolvente, e é essa história que nós vamos relembrar hoje. Então já deixa o seu like, me segue nas redes sociais e deixa aí a sua inscrição para não perder mais conteúdos. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um por dentro da história. A história de COD 4 Modern Warfare A história de COD 4 Modern Warfare se baseia em um confronto geopolítico envolvendo a Rússia, onde aliados do governo e ultranacionalistas estão em constante confronto, e que também há uma relação com o país no Oriente Médio em guerra civil. Os confrontos acontecem em locais dominados pelo conflito nuclear. O protagonista da história é Soap McTavish, que atualmente está sendo recrutado para ser parte de uma equipe americana chamada de Força-Tarefa 141, liderado pelo Capitão Price. O treinamento acontece na base militar, onde também é apresentado o GAS, que lhe passa as informações de como agir no campo de batalha. Após o treinamento, a primeira missão é inspecionar um navio de ultranacionalistas russos. A informação sobre a operação foi fornecida por um espião na Rússia e suspeita-se que o cargueiro estava levando material nuclear. O exército ultranacionalista é pego desprevenido com a invasão do navio pela equipe de Força-Tarefa. Após alguns confrontos, o material nuclear é encontrado em containers. Chama a atenção da equipe onde os documentos estarem escritos em árabe. Soap é responsável por guardar o manifesto e, ao tentarem fugir do local, a Força-Tarefa 141 é surpreendida por uma explosão no navio. O navio começa a afundar e é necessário que eles saiam o quanto antes. Uma corrida contra o tempo acontece até a extração completa da equipe. Atenção agora se volta para o Oriente Médio, em um país que não é identificado e, neste território, um carro está sendo rastreado pelos fuzileiros americanos. Neste carro está sendo sequestrado o presidente Al Fulani. O país, neste momento, está sofrendo um golpe militar e o presidente é executado em rede nacional e o país entra em caos e tem início uma guerra civil. O governo americano se propõe a ajudar a restabelecer a ordem no país do Oriente Médio e descobrir quem mandou assassinar o presidente. A equipe de Força-Tarefa, que havia feito a missão no navio cargueiro há pouco tempo, é acionada, mas antes de ir ao Oriente Médio é preciso resgatar Nikolai, que era o informante e que agora está na Rússia. Ele era quem havia dado informações sobre o cargueiro com material nuclear. O grupo consegue, com sucesso, resgatar o informante que estava em um cativeiro em um vilarejo russo. Enquanto isso, no Oriente Médio, outro pelotão americano está procurando Al-Assad, o homem que executou o presidente. Uma grande operação é realizada para encontrar ele vivo. A cidade se tornou um campo de guerra e a busca em torno da cidade para encontrar o terrorista. O objetivo da operação torna-se encontrar Al-Assad no prédio da emissora de televisão que transmitiu o assassinato do presidente. Ao invadir o prédio, a equipe de operação encontra o local dominado pelos terroristas. Eles entram no estúdio principal, onde imaginavam que Al-Assad estava, porém não encontram ele. A informação que eles haviam recebido era falsa. Outra cidade está sendo alvo de ataques e o exército de fuzileiros americanos faz uma operação noturna para continuar as buscas por Al-Assad. Os prédios estão em chamas e há combate com armas antiaéreas. Essa unidade precisa ir até onde está o tanque de guerra de codinome Porco de Guerra, que está precisando de conserto. A cidade não está somente cercada pela infantaria, mas por veículos blindados. E apenas quatro soldados precisam proteger onde está o tanque dos ataques inimigos. O comandante desta operação pede apoio aéreo para ajudar, pois muitos inimigos estão se aproximando. Porém, o pedido é negado, pois há uma arma antiaérea no local que, se não for destruída, os helicópteros não poderão chegar até onde os fuzileiros estão. Então a prioridade passa a ser destruir a arma para que o apoio aéreo chegue logo. Após confirmar a localização através de um sinalizador, o pelotão é apoiado pela Força Aérea que elimina os inimigos e possibilita eles continuarem a missão, que é consertar o tanque e saírem do local em segurança. A equipe da Força-Tarefa 141 anuncia que já está com o informante Nicolai a salvo e o está levando para um local seguro em Hamburgo, mas o plano não dá certo, pois o helicóptero acaba sendo alvo de um ataque inimigo. A equipe entra em contato com a base para que possam ser resgatados, mas eles precisam estar em um local seguro para receberem assistência. Eles se escondem da linha inimiga, mas à medida que são detectados precisam entrar em ação limpando as áreas. Eles são avisados que a nave de extração está entrando no espaço aéreo e os veículos blindados inimigos são abatidos através do reforço que veio de cima e em meio aos destroços eles são resgatados. A aeronave que resgatou os fuzileiros foi uma AC-130, que é um poderoso avião de guerra com alto poder de destruição. A bordo do AC-130 começa um ataque a alvos, dando assim cobertura ao pelotão do Capitão Price em mais uma missão. No Oriente Médio, os soldados americanos continuam a busca por Al-Assad e as informações que eles têm é que ele pode estar na capital e pode estar com uma ogiva nuclear russa. O combate é tenso tanto pela terra quanto pelo ar e o grupo recebe a informação que a ogiva nuclear vai explodir. Eles precisam ser rápidos para sair com segurança da capital, porém não conseguem. Todos os forças estadunidenses são advogados, temos uma defesa de núcleo de núcleo na cidade. A explosão foi de grande proporção, a maioria das tropas americanas morre no combate e grande parte do país é destruído. As informações sobre o paradeiro de Al-Assad se tornam ainda mais confusas. Resta neles a dúvida se ele se sacrificou ou se ele continuou vivo. Nikolai comenta que Al-Assad jamais se sacrificaria e provavelmente não estava na cidade. Ele dá a informação de que o terrorista pode estar em uma casa que ele utilizou no passado no Azerbaijão e o Capitão Price se reúne em sua força especial para procurar novamente o inimigo. A informação de Nikolai estava correta e agora eles precisam saber como Al-Assad conseguiu a bomba nuclear. O celular do terrorista toca e o Capitão Price se atende e depois de ouvir a ligação mata Al-Assad. Por conta dessa ligação ele descobre que quem estava por trás de tudo era Irã Zakaev. O Capitão Price conhecia Zakaev ainda quando era um tenente. Price participou de uma missão em Chernobyl que mesmo uma década após a tragédia no local ainda era um lugar procurado para se conseguir material nuclear. Zakaev estava conseguindo coletar esse tipo de material e o governo americano autorizou que Price e seu capitão na época, Macmillan, assassinassem ele. Os soldados conseguiram encontrar Zakaev e acertaram um tiro de sniper nele. Eles imaginavam que o tiro tivesse o matado, porém não foi o que aconteceu. Para descobrir onde está Zakaev, o plano é encontrar o filho do terrorista que é o comandante das forças ultranacionalistas na Rússia e a inteligência americana tem informações da localização dele. Eles realizam uma missão se filtrando em comboios de caminhões e atacando a base inimiga. O filho de Zakaev é encontrado e capturado, mas ele comete suicídio não revelando nenhuma informação. Price comenta que a morte do filho possa motivar Zakaev a algum tipo de retaliação e assim se torna obrigatório encontrarem ele. Um áudio do líder terrorista é divulgado onde ele diz que é necessário que os invasores americanos e britânicos saiam da Rússia, pois caso o contrário aconteça, sofrerão consequências. Zakaev ainda possui uma estação de lançamento de mísseis nucleares. Com isso, a operação se volta a invadir a instalação de lançamentos desses mísseis, mas mesmo com todos os esforços, dois mísseis são lançados. O alvo é os Estados Unidos e agora uma nova corrida contra o tempo acontece para encontrar a instalação de controle de lançamento e desativar os mísseis através de um código que a equipe de inteligência possui. Eles têm exatamente 11 minutos para abortar os códigos antes que os mísseis atinjam os Estados Unidos. Ao encontrar a sala principal, Soap tem a missão de digitar os códigos enquanto o esquadrão cobre ele. A missão dá certo e os mísseis caem no mar. Agora a equipe precisa voltar, pois Zakaev está fugindo. As tropas inimigas estão em um grande número e tentam impedir que se aproximem de Zakaev. Um míssel destrói a ponte por onde os soldados iriam passar e outro míssel destrói mais uma parte da ponte e muitos soldados morrem. Um míssel destrói mais um grande número e tentam impedir que se aproxima de Zakaev. A Míssel destrói mais um grande número e tentam impedir que se aproxima de Zakaev. A Míssel destrói mais um grande número e tentam impedir que se aproxima de Zakaev. A Míssel destrói mais um grande número e tentam impedir que se aproxima de Zakaev. Soap ainda tem consciência, mas vê tudo acontecendo ao redor dele e o próprio Zakaev surge. Capitão Price joga uma pistola na mão de Soap que consegue dar um tiro certeiro no terrorista. Surpreendentemente, uma equipe de soldados russos que apoiam a ação militar dos Estados Unidos surge para salvar os que ainda têm vida. Com os acontecimentos ganhando repercussão mundial, a imprensa noticia que o governo russo emitiu um comunicado confirmando os testes nucleares na região dos conflitos, mas mantém a versão de que os testes foram feitos nos protocolos da ONU e o partido ultranacionalista se divide porque procura uma nova liderança. Vamos agora às curiosidades e como esse foi o primeiro código que não se passava na Segunda Guerra Mundial, a equipe da Infinity Ward que produziu o jogo passou um tempo em um centro de treinamento de combate de fuzileiros navais que fica no meio de um deserto da Califórnia. A ideia era poder entender mais sobre o clima e ambiente de guerra, por isso também entrevistaram soldados que estavam recentemente em combate e contrataram veteranos de guerra como consultores do game. O resultado disso é possível ver na sensação que vocês têm ao jogar junto ao tanque do tipo Abrams. O jogo foi portado para o Xbox 360, Playstation 3 e PC, além disso recebeu as versões de Wii, Mac e Nintendo DS. Em 2016, o game Call of Duty Infinity Warfare foi lançado junto com uma versão remasterizada de COD 4, que inclusive foi o que eu utilizei para fazer as gameplays, e mesmo sendo massacrado pelo público, o game foi o mais vendido nos Estados Unidos no lançamento. Em 2019, Modern Warfare ganhou uma versão renovada para Xbox, PS4 e PC, que rendeu mais de um bilhão de dólares só de lucro em pouco mais de um mês após o lançamento. Modern Warfare também ganhou diversos prêmios pelo seu som, gráfico, jogabilidade, história e personagens, e também recebeu prêmios de melhor shooter, melhor jogo de ação, melhor jogo para Playstation 3, melhor jogo para consoles e várias outras premiações de melhor jogo do ano. Posteriormente, entrou em várias listas de 100 melhores jogos da história. Modern Warfare e suas sequências moram no coração de muita gente, pois são jogos que fizeram parte de muitas horas da nossa vida, principalmente no multiplayer. Se você gostou e quer ver mais sobre a série, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no gostei e no sininho, pois isso é muito importante para que eu continue monitorando o tipo de jogo que vocês gostam de ver aqui no canal. O roteiro desse vídeo foi escrito pela equipe do Renato Cavaleira e revisado por mim, e eles fazem roteiro para vários canais no YouTube e começaram a dar uma grande ajuda aqui também. O link para o Twitter dele está aí na descrição. Um grande abraço a todos, valeu e fui!